Mais uma loja linda aqui em Estrasburgo, ela é de 1748, e olha cada coisa linda, tudo dedicado a Páscoa, gente é incrível, dá vontade de levar tudo para casa. Olha que coisa mais linda essa ideia aqui, essas peças em louça, os ovinhos, as cestinhas, os puleiros das galinhas, olha que coisa mais linda, essa guiranda toda em ovinhos, super delicada, passaria horas aqui mostrando para vocês, mas só tenho esse um minutinho, vejam mais no Isturus.